Eu não aceito esse assalto ruim, hein, mano? Acho que eu vou mudar pro outro lado, hein? Ai, caralho! Sergênero, eu não sinto nada. Muito ruim essa do outro lado, mano. Ah, fodeu, hein? Dois bobos ainda. Moleque, acho que eu cheguei, moleque. Banda de maconheiros, sem vergonha. Até aqui tem maconheiros. Cheguei, hein? Cheguei, cheguei. Agora eu preciso procurar um leque que imprima a receita. É uma contramão aqui mesmo, né, mano? O que pode dar errado? Vai ter um nó cego aqui que vai me atapelar? Não vai nada. Nós é pica! Agora... Agora é o seguinte... Valeu, o frontal de um caçadão aqui. Onde será que isso fica? É um caçadão aqui. Olha o doviário aí, ó. Ai, mas não pode levar a mona. Tá no caçadão, a gente não passa carro. Olha, fazendo entrega de 500. Nossa, que menem. Tô na contramão. Eu estou na contramão. Tá no caçadão. Eu estou procurando algum lugar pra imprimir. 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 Olha o peixe de cirurgia, peixe de cirurgia, amarela, que é uma moda dessa cor aí, hein? Ai, gordão, que essa brói está chorando, essa brói está chorando, rapaz, essa brói está Chorando Já está, a Bróis está chorando Carai, se for ficar me derrubando Eu vou finalizar o vídeo aqui que eu preciso procurar o negócio aqui, falou pessoal Carai, se for ficar me derrubando 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 Obrigado.